Olá, meus amores! Tudo bem? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Então, preparem os cadernos, preparem tudo, lápis, borracha, para nós fazermos a nossa correção da atividade, tá bom? Então, passei para vocês uns trechinhos de um gibi da Turma da Mônica Jovem. No primeiro trecho aparece o seguinte, o título é Te Amo Pra Sempre. Cebolinha diz, ainda é o mais rápido, sem dúvida. Olha, rá, 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 não tem graça nenhuma, rá, rá, que eles estão sorrindo do Cascão, né? Então, eu pedi que vocês identificassem os elementos verbais e não verbais aqui dentro desse trecho, foi isso? Então, vamos lá, olha só. Os elementos verbais são as falas transmitidas por meio dos balões, as onomatopeias também. E os elementos não verbais são as imagens, expressões faciais e expressões corporais. Olha só, coloquei aqui alguns exemplos de linguagem verbal, que são as falas. Todas as falas que estão nos balões são consideradas linguagem verbal. Por quê? Porque são palavras, eles estão se comunicando por meio de palavras que podem ser escritas ou faladas. Aí, aqui nós temos também essa reação do Cascão, né? Quando ele está aqui levantando os braços, correndo e gritando. Não tem graça nenhuma, né? Aqui está o balão de grito, que indica um balão de grito. Aqui, nós temos um exemplo de linguagem não verbal. Por quê? Porque é uma expressão corporal. Então, ele está dizendo que não tem graça nenhuma, Só que, ao mesmo tempo, ele transmite que está chateado por meio da expressão corporal, né? Correndo, colocando os braços para cima. Esse é um exemplo de linguagem não verbal, tá bom? Aqui também a fala. No outro trechinho, o Cebolinha está chegando em casa, né? Aqui, mais tarde. Quando passa isso daqui, não está dentro de um balão. Não é um personagem que está falando. É a fala do narrador quando isso aparecer. Oi, mãe, cheguei. Chuac. Onomatopeia, né? Que significa estar imitando o som do beijo que ele deu na sua mãe. Ah, o amor é lindo. Está animado, filho? Estou sim. Depois que eu e a Mo voltamos. Mo é a Mônica, né? Então, vamos ver aqui quais são os elementos que nós encontramos, Que são linguagem verbal. A fala do narrador, né? Está se expressando por meio de palavras. Aí, nós temos aqui uma onomatopeia, que também é um exemplo de linguagem verbal. Temos aqui a expressão facial do Cebolinha. Olha só. Essa expressão facial do Cebolinha indica que ele está feliz. Então, mesmo que ele não diga o que ele está sentindo, Nós conseguimos perceber por causa da expressão facial dele. Então, é um exemplo de linguagem não verbal. E aqui, a mesma coisa que a expressão facial da sua mãe, né? Da mãe do Cebolinha. Ela também está demonstrando felicidade. Sem precisar dizer que está feliz, né? Muito bem. Então, agora nós vamos para o nosso tema de hoje, que é... Sinais de pontuação. Mais especificamente, o ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Nós vamos analisar essas pontuações dentro das HQs. Tá bom? Prontos? Então, vamos lá. Olha só. Sinais de pontuação. Trouxe aqui um exemplo de HQ do Kelvin, né? Esse garotinho aí super engraçado, que tem um amigo tigre de pelúcia. E que, para ele, o tigre fala, né? Só com ele. Então, vamos lá. Arroto, né? Aqui, olha só. O Kelvin estava aqui jantando e, de repente, soltou um arroto. Aí, a mãe diz. Deus do céu, Kelvin, o que se diz depois disso? Acho que passou um navio fazendo graça, né? O que se diz? Esse suco desceu melhor do que subiu. Mais uma graça. Mais uma e você está fora, garoto. Se diz, me desculpe. Ficou com medo aí do castigo que poderia receber, né? E resolveu falar a verdade. Então, vamos lá. Aqui dentro, nós temos, por exemplo, nesse trechinho, olha só, quando a mãe do Kelvin diz isso. Deus do céu, Kelvin. Lá no final, nós temos um ponto de exclamação, que é uma pontuação muito utilizada nas HQs, porque ela demonstra, o sinal de pontuação, o ponto de exclamação, nós já sabemos que ele demonstra uma emoção. Pode ser uma emoção de raiva, de alegria, de surpresa, de medo, enfim, depende, né? Então, aqui, pela expressão facial da mãe, nós percebemos que ela está zangada. Então, esse ponto aqui de exclamação serve para indicar que a mãe está zangada, né? Então, aqui, nós temos irritação. Ele indica uma irritação. Vamos ver outro trechinho, quando ela diz assim. O que se diz depois? Aqui, nós temos um ponto de interrogação. O ponto de interrogação é utilizado para quê? Questionamentos, dúvidas, né? Para fazer alguma pergunta. Então, nesse caso, ela está questionando o Kelvin. Ela está perguntando o que se diz depois. Se você está fazendo questionamento, obviamente, você vai utilizar o ponto de interrogação. Aí, nós temos aqui, mais uma e você está fora, garoto. Aqui, ela utilizou o ponto, né? O ponto final. Para que serve o ponto final? É quando você faz uma afirmação, quando você concluiu uma ideia. Eu falei alguma coisa, eu fiz uma afirmação, então, eu coloco no final um ponto final. Eu não estou querendo demonstrar nenhuma emoção, né? Então, não precisa colocar o ponto de exclamação nesse caso. Então, eu utilizo somente o ponto final, que indica a conclusão de uma ideia. Lembrando, pessoal, aqui nesse terceiro quadrinho, a mãe do Kelvin diz assim, ó. O que se diz? Percebam que esse termo aqui, o que, está um pouco diferente do restante. Ou seja, aqui ele está bem mais escuro, né? Está em negrito. Por quê? Para chamar a atenção, que ela enfatizou esse termo. Então, ela diz, o que se diz, né? Ou seja, é para dar uma entonação mais forte, para indicar que ela está dando uma entonação mais forte a essa parte. Tá bom? Muito bem. Então, vamos exercitar? Vamos lá. Olha aí, o cérebrozinho exercitando. Trouxe aqui uma HQ da Mafalda. Nessa HQ, nós vimos que não existe fala, né? Não tem nenhum balão de fala. Mas a gente vai conseguir compreender essa história. Olha só. Primeiro quadrinho, a Mafalda chegou aí numa parede, né? De uma casa. Desenhou um boneco bem sorridente. Aí, saiu uma senhora com a cara bem zangada, né? Então, a expressão facial dela, a linguagem não verbal aqui, indica que ela está zangada. E a Mafalda teve uma ideia. Eu vou apagar. Aí, a mulher já estava, ó, ficando satisfeita. Ah, ela vai apagar o que ela fez. Só que no final, na verdade, ela apagou o boneco porque ela ia refazê-lo. Então, ela fez o bonequinho olhando para a senhora e cumprimentando-a, né? Com um sorriso, tirando o chapéu. Aí, a senhora ficou... Nossa! O que me parece, a leitura que eu consigo fazer é que essa senhora ficou um pouco envergonhada porque ela viu que a Mafalda era uma menina que estava tentando contagiar-a com seu bom humor, né? Ela viu que ela estava muito zangada e resolveu criar um outro bonequinho. Ela não apagou o boneco. Ela pensou, posso fazer melhor. Eu posso criar um bonequinho dando um sorriso e cumprimentando essa senhora que talvez esteja precisando de um sorriso nesse momento. Então, a senhora ficou aí, de certa forma, envergonhada porque ela viu que a atitude da Mafalda foi muito bonita, né? Muito bem. Então, vamos lá. Olha só. Eu criei um texto para explicar tudo o que está acontecendo aqui. Já que não tem falas, a gente cria um texto para explicar. Olha só. Mafalda desenha um boneco sorridente na parede de uma casa. De repente, uma senhora com expressões faciais bem irritadas sai da casa e repreende a garota com um olhar bravo. Percebam que ela não precisou dizer nada. Ela apenas lançou um olhar zangado para a Mafalda. A menina, então, tem uma ideia. Refazer o boneco olhando para a senhora e cumprimentando-a com um belo sorriso. Porém, a mulher imaginava que Mafalda iria apagar o desenho e se mostrou satisfeita. Ao ver que a garota desenhou outro boneco feliz em vê-la, percebeu que esse gesto tinha a intenção de agradá-la. E ela se mostrou comovida com a atitude de Mafalda. Então, aqui, percebam. Nós criamos um texto baseado em uma HQ que não tinha nenhuma palavra. E eu fui utilizando os sinais de pontuação. E vocês podem fazer isso também como tarefa de casa. Eu vou passar a mesma coisa. Vocês vão ver uma HQ que não tem falas. Da mesma forma, vocês vão narrar tudo o que está acontecendo nessa historinha. Vocês podem utilizar os sinais de pontuação que nós vimos hoje. Ponto final, ponto de exclamação. Se quiserem fazer falas contra a versão, fazendo uma pergunta para utilizar o ponto de interrogação, também pode. Beleza? Muito bem, pois vamos lá, então, para a nossa sugestão de atividade de hoje. Olha aí, a Mafalda vai dizer para vocês. Leiam a HQ enviada no Mob Família e WhatsApp e respondam ao que se pede. Em seguida, enviem uma foto da atividade para a professora Laiane. Olha aí. Não podem desapontar a Mafalda, tá bom? Então, estou esperando a atividade de vocês. Qualquer dúvida, me procurem. Um grande beijo e até a próxima aula. Um grande beijo e até a próxima aula.